Bom dia, galera! Vamos dar um rolêzão na praia? Estamos aqui de fete, dar aquela curtida na praia, com uma bicicleta com um pneuzão. Bora lá! Estamos em Trancoso, saindo aqui da casa da família e vamos descer até o quadrado e do quadrado vamos até o Rio do Frade. Acompanha nesse rolê aí! Vamos subir na Magrela, ou melhor dizendo, subir na Gordinha e curtir as praias aí do litoral de Trancoso. Estamos aqui no quadrado de Trancoso. Esse ponte é muito famoso aqui, é o ponto turístico mais comum aqui. E hoje está um dia bonitão, está com sol. Vamos chegar até a beira da falésia ali rapidinho e depois ganhar as praias. Aí turma, sente só o visual disso. Beira mar e a maré está lá embaixo. Dá pra até ver os recifes. Pra quem anda na praia sabe que o melhor ponte é pegar maré baixa. Então a gente está aqui marcando a maré pra conseguir pegar o melhor horário. Vamos descer aí que a maré baixa vai ser daqui a uma hora. Entrada da praia dos coqueiros. Vamos pegar a ponte aqui do Mangue. Bom dia, obrigado. Acabamos de entrar na praia dos coqueiros. Bem legal esse lugar aqui. Olha o tanto que a maré está baixa. Olha o barzão. Estamos descendo a região sul, saindo da Vila de Trancoso no sentido sul. E são alguns quilômetros. Vamos passar por algumas prainhas famosas aqui. Principalmente Taquena que é o nosso destino. Tem a praia dos surfistas também que é bem legal. Vamos passar pelo principal ponto turístico aqui da praia. Está bem cedinho. Está umas oito horas agora. Está vazio. Bom dia. Uma areia socadinha. Está bom para andar. Está bom para acelerar. Vamos embora então. Vamos ganhar quilômetros aqui. Esse trechozinho mais para o final da praia de coqueiros. Já são algumas pousadinhas. Algumas barracas mais com hospedagem. É o último ponto que turista tem acesso fácil. Depois já não tem mais barraquinha e não tem nada. Esse aqui é um dos trechos mais difíceis de pedalar. Que a praia é mais inclinada. Aí a areia fica fofa mesmo e na areia é baixa. Se fosse uma bike normal nem estava conseguindo já pedalar aqui. Mas como é a pet aí já ela rende na areia fofa. Já passamos numa parte pior ali por causa da areia mais fofa. E agora é ganhar mundão. Esse trecho da praia é bem deserto. Vai ter uma ou outra casa aqui para dentro. Só que não tem restaurante, não tem barzinho, não tem nada. Praticamente praia particular para a galera aí. Se não me engano da Vila de Trancoso até o Rio do Frade são 15 quilômetros. Esse é o nosso objetivo hoje. Só diversão. Observa ali na linha da arrebentação. A maré está baixa o suficiente para ver os corais. Olha lá, a linha de coral toda lá na frente. O melhor horário para pedalar é assim. Tem que acertar a maré, senão você não vai longe não. A maré está tão baixa que dá para dar um rolê no coral se quiser. Que viagem. Será que esse coral corta essa roda? E aí não, hein? Melhor eu ir embora daqui. Demais o visual, né? Muito bom. As casinhas aqui são todas assim, ó. São umas entradinhas discretas com uma puta casa lá no fundo. Você tem que sentir o cheiro daqui, que legal. Cheiro de mar mesmo. Bom dia. Aqui já muda o nome da praia. Já chama Itapororoca. Já andamos um pouquinho, já legal. Aí saímos da praia dos coqueiros e estamos no meio da praia de Itapororoca. Logo ali na frente é a praia dos surfistas. Bom dia. Sofrer na areia fofa aí, né? Olha o visu disso aqui, essa virada. Nossa, muito legal. Bacana da maré baixa que deixa o marco calminho. Olha os corais fazendo tipo uma barreira. Ah, gostei das carrancas aí em cima lá, ó. Espantar uma olhada. Legal. Bom dia, amigo. Tudo bem? Qual que é o nome dessa praia aqui? Alto Itapororoca. Alto Itapororoca, né? Eu que imaginei que tem esse riozinho descendo, né? Obrigado, amigo. Bom trabalho pra você aí. De nada, amigo. Então é isso. Vamos num trínsito. Esse no alto Itapororoca. Aqui, ó, tem um riozinho, tá vendo? O riozinho aqui vai desaguar ali no mar. Maré tá baixo e foi facinho de atravessar o rio. E vida boa! Aqui mais ou menos é o divisor de praias. A gente tá saindo do alto do Itapororoca e entrando na praia de surfistas. Essa é uma das poucas regiões aqui que tem onda na praia. Onda mesmo, dá pra surfar, o resto é só marola. Esse ponto aqui, galera, marca a praia dos surfistas, a entrada dela. Você vê que o pessoal vem de quadriciclo, então o carro 4x4 dá acesso aqui à beira da praia. Tem um banquinho, umas árvores aqui, um banquinho, algo que dá pra dar uma descansada. E esse é o ponte onde tem as ondas. É o único lugar que tem onda aqui. Tá baixo, né? A maré tá baixa, então não tá tendo muita onda agora. Mas é bonitona essa praia. Vamos fazer a viradinha ali e ganhar Itaquena. E de lá a gente vai seguir uma praia gigante, deserta, até o final, já chegando no Rio do Frade. A fetezinha na beira da praia tá andando muito, cara. Gostei demais desse brinquedinho, bem legal. Acompanhando no meu relógio aqui, ele tem uns marcadorzinhos de maré. E aí a gente tá na maré bem baixa mesmo. Pra mim, essa agora é a hora mágica. A hora que você faz a virada na ponta de Itaquena aqui, ó. E vai ganhar inteirinho a praia do Rio do Frade. A barreira de coral aqui. Marezinha baixa, né? Favorecendo. E a gente tem aqui um quilômetro e meio de praia totalmente deserta. Não, olha só a cor desse mar. É uma das praias mais desertas da região, cara. Não tem nada em volta. Chega até o barquinho ali. Muito visual, né? Vamos completar o percurso que tava programado. Vamos descer até o Rio do Frade, contornando essa praia aqui ainda. Olha a largura dessa praia. Diversão! Uhul! Esse trecho aqui, a faixa de areia já fica mais estreita e a areia fica mais fofa também. Já tá mais pesado. Pra empurrar a bike não tá fácil não. Nós já estamos quase no nosso objetivo lá, ó. E do Frade logo ali na frente. Quem já andou de fete? Se sim, deixe seu comentário aí e me fala o que você achou da bike. Deixe as suas impressões aí sobre a gordinha. Todo esse trecho aqui, a nossa direita, é uma área de preservação. É uma reserva de fauniflora aí do Rio do Frade. Muito legal! Se você reparar, a cor do mar até mudou aqui, ó. Ele já não é aquele verdinho mais, já é um amarronzado. Olha a onda estourando lá, ó. Isso porque a gente tá bem na saída do Rio do Frade. Olha a quantidade de espuma de matéria orgânica. Que legal! Rio do Frade! Tá aí, turma. Muito feliz de completar o objetivo. Conseguimos chegar aqui na desembocadura do Rio do Frade. Curtindo todo esse litoral aqui de Trancoso. Sentido Sul. Foram várias praias que a gente passou. E tem toda essa área de preservação aqui em cima, ó. Protegida. Até lá no fundo. Muito legal esse lugar. Se continuar mais no Sentido Sul, a gente vai pra Praia dos Espelhos. E continuando mais vai Caraíba e tudo mais. Só que é meio longe. E logo logo a maré vai começar a subir. Então não faz muito sentido eu continuar pra lá, não. A gente tem muito pedal pra voltar pra vila ainda. Olha só isso! Tem coisa melhor não, né? Lindão o Rio do Frade, né? Água calminha pra dar uma nadada. Casinha de pescador do outro lado, olha. Que vida mais tranquila, né? Cara, adorei isso aqui. Adorei rodar com a fetezinha. Bikezinha muito legal pra andar na areia. Muito bom mesmo. Turma, obrigado por ter acompanhado mais esse rolé. Foi show! E se você é novo por aqui, desça e se inscreve. Se você acompanhou esse vídeo até aqui, é porque você gostou. Então deixa aquele like do engajamento. Valeu por você ter acompanhado esse rolézão. Show, viu? Muito bom isso! entendi. Tchau. Tchau! 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 Tchau!